Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Carta do Projeto de Educação Complementar e Integral de Mirassol. Vamos para mais um vídeo-aula. Nessa vídeo-aula eu vou passar para vocês o fundamento básico da base Chicodate. Eu já fiz algumas vídeo-aulas falando dessa base, mas agora eu vou tentar simplificar um pouco mais a linguagem usada para vocês conseguirem executar ela corretamente. Então vamos lá. A base Chicodate, conhecida também como a base Urso, ela tem uma maior visibilidade na modalidade Sukô, que é aquela luta japonesa onde os lutadores tentam empurrar um ao outro para fora do círculo. Ok? Então eles se posicionam nessa posição para poder empurrar o adversário para fora do círculo. Essa base, ela é uma base de força, uma base de carga. Normalmente quando tem ela no catar, ela está simbolizando uma projeção no chão ou um arremesso. Para você poder pegar o peso, você se coloca na base Chicodate, para você usar a força da perna e não a força da coluna. Está em uma base de força. O que você vai fazer? Você vai abrir a perna, um pouco mais larga do que o lombro, e os pés vão ficar nos diagonais, o pé não pode ficar reticido. Porque se eu abrir, se eu deixar o pé virado para frente e dobrar os joelhos, vou fazer uma quimadate diferente. Então eu vou abrir a ponta do pé para a diagonal. E aí eu vou abrir os meus joelhos para fora. Ok? Então, coloca a mão no joelho e aí você empurra para fora. E isso aqui, você está alongando a perna. Você tem que alongar a parte inferior da coxa, né? Aí você vai alongando, balançando, outro lado, outro lado, outro lado. Coloca o seu joelho lá, o cotovelo aqui no joelho. Alonga. E é um tipo de alongamento para você começar a fazer essa base. Também você pode deslocar o corpo para frente, aqui nessa madeira, empurrando para trás. Para você ir criando um alongamento para fazer essa base. Levantou. Ok? Então, joelho dobrado para fora. Corpo reto, quadrilho para dentro. Eu não posso deslocar o meu quadrilho para trás, porque aí eu vou ficar na posição torta. Então, corpo, queixo recolhido, corpo reto. Como se eu estivesse sentado numa cadeira mesmo. Ok? Nessa posição. O pé. E aqui a puxa. Nessa posição. Ok? Voltei, ó. Um. Pés para frente. Ok? Então, vamos fazer. Põe a mão aqui para trás. Você vai descer na base, ó. Inch. Abrir os pés. Os pés abrindo. Postura. Volta. Ok? Vamos lá. Inch. Volta. Tá? Um pé somente. Vamos fazer só com o direito. Ni. Volta. Corpo reto. San. Não adianta ficar com o corpo assim para frente. Corpo reto. Volta. Chi. Volta. Agora vamos fazer do outro lado. Uma. Inch. Volta. Ni. Volta. 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 Ok? Agora vamos segurar 10 segundos na base. Vamos lá junto. No rio, hein? Não pode tremer. Não pode pôr a mão na perna. Não pode curvar. Tem que ficar firme. Então, vamos lá comigo. Prepara o respiro. Inch. 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 Ni. San. Chi. Go. Do. Chi. At. Kyong. Gyong. 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 Vamos lá. Segura, 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 segura. Ae, subi. Relaxa. Descansa a perna. Vamos de novo. Mais 10 segundos. Vamos lá. Agora vamos fazer o exercício. que tem também no kiyong a cara de o golo. Então, prepara isso aqui com a mão contrária do lado que nós vamos abrir. Tá? Então, se eu vou abrir para o lado direito, eu vou esticar aqui a mão esquerda. Então, vai fazer esse movimento. Flexiona o joelho. Para quê? Para eu não despencar. Para eu sempre trabalhar com a mão direita reta. Negra, nem na mão direita. E aí? Do. Nele. Do. 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 Volta. Go. Volta. Ok? Vamos trocar o lado. Respira. Vamos abrir a outra perna. H. Volta. Ninho. Volta. Sando. Volta. X. Volta. Aí, respira. X na perna. Agora, lembra que nas aulas anteriores fizemos Jodan Yoke, Yoko Yoke, Uchuk, Gedanara, Shuto Yoke, Enpi. Então vamos agora usar isso na base Xikodachi. Então eu vou dar um comando e vocês vão executar. Então vamos descer no Jodan Yoke. Vamos fazer sempre dois e aí a gente retorna para cima. Preparou? Inche. Ninho. Volta. Agora vamos fazer Yoke. Inspira. Inche. Ninho. Volta. Agora vamos fazer Uchuk, de dentro para fora, lembra? De fora para dentro, desculpa. Vamos lá. Abaim. Inche. Ninho. Volta. Inspira. Agora vamos fazer Gedanara. Só que o Gedanara nós vamos fazer diferente. Não vamos fazer na frente, nós vamos fazer do lado. Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui, vou mostrar uma vez. Um, dois. Ok? Vamos lá. Preparou? Inche. Ok? Ninho. Volta. Vamos fazer o Gedanara aí de novo. Inche. Ninho. Volta. Perfeito? Chutou o quê? Ok? Vamos fazer também para o lado. Vamos lá. Inche. Ninho. Volta. Impira. Vamos fazer para pegar mais luzes. Vamos lá. Inche. Ninho. Volta. Faltou. Zuki. Vamos fazer também. Inche. Ninho. Ninho. Pus. Agora, pessoal, vamos fazer agora, sem sair da base, duas vezes, cada defesa que nós fizemos. Não pode desistir, a perna vai doer, você respira, força, velocidade, você vai conseguir. Vamos lá. Viva? Então vamos começar pelo soco. Vamos lá. preparou, kamara e respira? Inche. Ninho. Jodan caringu. Sada. Si. Yoko o que? Sada. Si. Uchuki. Inche. Ninho. Guerdan bará. Inche. Ninho. Shuto o que? Inche. Ninho. Podemos fazer o que é o catálogo de gol em cima da base de dificuldade, ok? O importante é você treinar essa base, criar resistência na perna, é normal sentir dor no começo, a perna vai tremer, então você tem que fortalecer o exercício. Na próxima aula eu vou passar uma sequência de exercícios de fortalecimento para você ir criando resistência para poder fazer esse tipo de treinamento, ok? Aí tá bom para hoje, todos que? Outra H&A, pouso!